Edinaldo Pereira, Hasher of Thunder, o Zui Tengen e o Valkyrie invertido no bom e velho DBB Stadium Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um torneio dos combos bizarros Onde você manda seu combo e escolhe a arena em batalhas de 3 pontos e a final é de 5 Feça o seu combo e vamos lá Vamos então pro primeiro combate, o combo da Hasher of Thunder do Honkai Impact criado pelo Gaius7 Contra o combo do Zui Tengen do Tio Ryuga E a nossa arena foi escolhida pelo nosso membro João Paulo Vamos lá Precisa um Liner Whip Lá vai a Hasher of Thunder, lá vem o Zui Tengen Eita gente, começamos aqui com uma batalha que eclodiu o DB Stadium 0x0 E fez um Liner Whip Ok gente, a arena eclodiu, o placar ainda está o mesmo E pra você meus amigos, quando vocês escolherem a arena, se vocês pedirem o DB Stadium ou a arena normal Vocês podem pedir a skin de baixo também viu Então o nosso membro João Paulo, se ele quisesse DB Stadium com a skin do Star Storm Ele podia sim E o primeiro ponto, Hasher of Thunder 1x0 E fez um Liner Whip Entra agora a Hasher of Thunder, vem aqui agora o Zui Tengen em segunda rodada E eu gostaria de dar um salve pra um combo Que é o combo do Red Sark, ele está pedindo o combo que eu utilizei do Bem Master Invitational na vida real Só que o motivo de eu não trazer esse combo aqui no torneio é bem simples Ele eclode super fácil com as peças da vida real No App a gente venceu o Mundial, mas aqui qualquer bem eclode ele muito fácil Mas Red Sark, seu combo não está deixando de ser reconhecido Ele está aqui ó, veja ele E parece que a Hasher of Thunder já vai ganhando o seu segundo ponto E fez um Liner Whip Vamos lá, Hasher terceira rodada, Liner Whip Mandei o Zui com a ponta dele de borracha, porque eu estou mandando depois E como a gente está aqui no DB Stadium, jogou pra fora dois pontos, viu galera? Mais uma vez, salve pro Red Sark, obrigado aí por lembrar da nossa vitória do Bem Master Invitational Acertar as peças inclusive, a diferença é que o meu Satomi não é o dourado E parece que a Hasher of Thunder é isso mesmo 3x0, avançando pras finais Pro nosso próximo combate, o combo do Valkyrie invertido da Jéssica Nathalie Ó, em vez de azul é todo vermelho e preto E o combo do Edinaldo Pereira do MB Blading Vamos lá E fez um Liner Whip Lá vai o combo do Edinaldo Pereira Lá vem a Valkyrie invertida E vocês podem estar se perguntando Saipos, por que que o combo do Edinaldo Pereira é esse Fafni vermelho e preto? É porque o Edinaldo Pereira, ele é de município de Cachoeira dos Guedes, do estado da Paraíba E aqui no canal, a gente já fez um vídeo com os Bays do Nordeste Cada estado tinha seu B E o da Paraíba era justamente esse O Fafni vermelho e preto com IEL preto e XTENG normal Então a gente tá trazendo aí a Paraíba, que é o estado dele E o primeiro ponto aqui, ó, vem pro Valkyrie invertido Vocês vão lá e vir? Segunda rodada, lá vai Edinaldo Pereira Lá vem Valkyrie invertido Se jogar pra fora da arena é dois pontos E aqui a gente tem duas borrachas A de absorção de giro e a borracha de ataque A Valkyrie invertida da Jéssica e Nathalie é uma excelente ideia Porque a gente tem o Valkyrie utilizando o seu azul, as cores mais claras E a inversão é trocar o azul pelo vermelho Ainda tá utilizando o Uranus pro meio do chip Eu coloquei o mesmo que tem no Valkyrie É o mesmo vermelho E parece que agora o Edinaldo Pereira pode conseguir seu primeiro ponto Atenção, é isso mesmo Aqui agora 1x1 O placar ainda tá 1x1, galera Edinaldo Pereira, Valkyrie invertida Edinaldo Pereira ali com o seu Yael preto E Xtend um Bade, Bade, Bade versus God, rapaziada Atenção, já vem o primeiro impacto Veio, subiu novamente Tá ali embaixo da arena esse Xtend, gente A arena DB, eclosão Eclosão, galera Com isso a gente tem a Valkyrie invertida avançando pras finais E agora, galera, chegando às finais Valendo 5.0, Sheer of Thunder, Valkyrie invertida Quem vai levar? E fez o Zoom Lighting Whip Lá vai ela Meio, Sheer of Thunder, Valkyrie invertida Lá vamos nós Duas camadas de energia com bastante preto e vermelho E lembrando, galera Jogou o bem pra fora É dois pontos que a gente tá aqui na arena DB E caso você vá pedir nossas arenas mais básicas Que a gente tem a normal e a transparente Você pode pedir a skin também, viu? Vamos agora aí Ultimate Ebut Dash Indo pra cima da Mei Mas vai caindo aqui O primeiro ponto é dela 1x0 Jesus, um Lighting Whip Segunda rodada Hiding Mei, Lighting Whip Atenção Inclusive, o motivo da gente tá utilizando O Wave Dash branco Porque essa é a cor da espada da Mei Na skin padrão Dourado é mais a base, assim, da espada dela Mas, em geral A bainha Tudo essa da espada O Wave Dash Branco Dá mais o Tom E olha só Agora subiu O Wave Dash ajudando A Raiden Mei A ficar de pé Vai mergulhando pros ataques É mais um ponto pra ela 2x0 Jesus, um Lighting Whip Continuando, galera A Raiden Mei 2x0 Outra coisa que é importante Lembrar pra vocês, meus amigos Já que esse é o nosso primeiro combo De Honkai Impact Aparecendo aqui no canal Apesar a gente já ter feito as lives Com os updates Honkai Impact Veio primeiro que Genshin E muitos designs Que existem em Honkai Impact Foram usados de inspiração Pra criar os personagens do Genshin Não que a Bigoi Já não tenha feito isso antes Porque a própria HD e Mei Aqui anda e tudo mais Opa, quase saiu, viu? Quase saiu Mas é mais um ponto Aparecendo em um jogo anterior Que era o Gunger Z 3, 2, 1, Lighting Whip O Lacarta 3x0 Galera, Lighting Whip Agora o meu Bey Amei primeiro Vamos ver como é que vai ser O Bey quase saiu No round anterior Ele parou bem no limitezinho da arena Mas não foi pra fora E lá vem ele Ultimate Ebut Dash Atakaratome Por que que você Não trouxe recolor azul Dessa ponta? O Ignition e o Hybrid A gente até consegue entender Mais um ponto aqui pra Mei Fiz um Lighting Whip Mas agora o Ultimate Ebut Não deve ser tão caro De produzir assim não Quando comparado Com essas outras duas aí, viu? Vamos lá Será que a Mei vai levar A vitória agora? Tá ali centralizada Olha aí o 2A Vindo na batida E até agora A minha explosão Acelerou Eu adoro quando as pontas Fazem isso, gente É aquele toque de mágica Que a Mei tiver na anime Acontecendo na vida real Eu adoro as pontas Com ativação, gente Olha aí Parece que Mei vai levar A vitória perfeita Isso mesmo Lutando por tudo Que é a de mais bela do mundo As Valkyries do Honkai Levam aqui Com a Mei vencendo Nosso campeonato de hoje, galera Curtiu esse day? Quer conhecer mais de Honkai Impact? Então vou te levar Pro canal deles, galera Honkai Impact é um jogo Extremamente divertido E quando eu não tô no Bay Stadium Eu jogo ele todos os dias Confira também o link De baixar o jogo Na descrição Porque vale muito a pena Todos vocês jogarem Não deixem de se inscrever E até a próxima Tchau